Subiu, finalmente subiu o Grêmio para a Série A, a partir de agora detalhes e bastidores nesse acesso do Grêmio de volta à elite do futebol. Vamos lá então passar os 10 fatos da partida com alguns bastidores, o Grêmio vai mudar a sua logística a partir agora da sua classificação para a Série A. Mas vamos começar analisando alguns lances da partida, alguns momentos e alguns fatos históricos. Quis o destino que Lucas Leiva marcasse o gol ele, que 17 anos atrás estava lá na Batalha dos Aflitos em 2005. A gente começa com a foto dele, exatamente, deixa eu botar aqui. Olha aí, olha o Lucas Leiva. E já avisa o Lucas, a careca está chegando para ti, meu amigo. Olha o Lucas Leiva aí em 2005, cabeludo, comemorando o gol com o Marcelo Grói, reserva do Galato na época. E aqui na foto, no outro lado, ao lado do Campas, o Lucas Leiva, alguém coloca a mão na cabeça dele. Está ficando carequinha, Lucas, está perdendo aquele cabelão, hein? Bom, gente, antes da gente analisar mais fatos, rapidinho aqui e trazer bastidores também dessa classificação do Grêmio, falando também de mudanças no vestiário, só passar para vocês aqui um serviço muito importante, que são os patrocinadores, arquiteto Anderson Alves, o nosso camisa 10 que falta para o Grêmio, a gente tem. Cara, é gênio na arquitetura. Ludwig, empresa de bom princípio, a maior exportadora de bolas do Rio Grande do Sul, bolas artesanais, cada vez crescendo mais. E laboratório do pé, 40% na avaliação. Se falar aqui, viu, o conteúdo do Careca de Saber, do Leonardo Miller, beleza? Vai lá e faz o topo ao Miller. Gente, fato número dois, quem, quem que é gremista não pensou assim que nem o Pedro? Agora o Grêmio só depende de si, a cara da torcedora. Depender de si mesmo. Esse foi sempre o problema do Grêmio na Série B, tanto que o Grêmio tem duas vitórias fora de casa na Série B antes de enfrentar o Náutico. Agora tem a terceira, né? Agora o Grêmio conseguiu mudar um pouquinho essa realidade, mas é muito pouco para o time que vai jogar a Série ao ano que vem. E por isso, o recado é gritante. O Grêmio vai reformular o seu grupo. No vídeo que eu postei aqui essa semana, eu já mostrei 10 jogadores que não vão estar no grupo no ano que vem. Só que uma eu vou ter que mudar, porque um cresceu de detalhe. Apesar que ele está muito além do que pode ser, está muito distante do que pode ser, que é o Leonardo Gomes, tá? Já vamos falar dele, já vamos falar dele. Vamos para o fato número três? Olha o técnico do Náutico, que começou pressionando o Grêmio. O Renato estava apavorado, estava xingando todo mundo. A sorte do Grêmio que o Náutico tecnicamente é muito ruim, é muito ruim. Se o Náutico tivesse um pouco de organização, traria grandes problemas para o Grêmio. Tanto que o Náutico estava lamentando que perdeu o gol, né? Bom, aqui ó, o Leonardo Gomes participando do lance. Então, fato número quatro, ele vai chutar de esquerda, o goleiro defende, o Bitelo, melhor em campo, fez dois gols, vai lá e marca. Importante falar. O Leonardo Gomes, o Grêmio deixou ele pronto, né? Entende que fez tudo que podia com o Leonardo Gomes para deixá-lo pronto, apto a jogar futebol, né? Ele passou aí três anos tentando voltar, jogou com um time de transição. Hoje, depois de três anos, foi a primeira vez que ele começou uma partida entre os titulares. Já vinha entrando, mas foi a primeira vez como titular. O Grêmio entendeu que, cara, o Leonardo Gomes deu, é isso, né? Eu acho que não vai precisar muito do ritmo de jogo, talvez novos ares, vai buscar outro clube porque o contrato dele termina em dezembro. Porém, essa participação no gol pode trazer algum benefício para o Leonardo Gomes e ele pode acabar ficando. O Renato gosta muito dele. Tem que ver se o Renato vai ficar também. Mas o Leonardo ganhou alguns pontos nesse sentido. Mas ainda acredito que é difícil a permanência dele. Mas, ó, é o melhor lateral direito que o Grêmio tem hoje, né? O Edilson joga muito futebol, mas a gente sabe das dificuldades que o Edilson tem fisicamente, né? Vamos lá, então? Fato número cinco. Tassiano, mais uma lesão. Até um torcedor publicou no Twitter, pô, é a décima quinta lesão do Tassiano desde que ele voltou. Exagira, mas é no mínimo a terceira lesão do Tassiano, né? Ele não consegue ter rendimento. Isso é preocupante. Lembrando, gente, que o Grêmio tá jogando uma vez por semana, né? Uma vez por semana. Aliás, o Grêmio vai mudar a sua logística, tá? Já vou falar isso na parte final do vídeo. Só que o momento careca de saber. Desse time aí, tá? Olha só. De 2005. Galato, Patrício, Domingos, Pereira e Escalona, defesa. Nunes, Sandro Goiano, Marcelo Costa, Marcelo, Ricardinho e Lipatinho. Eu vou dizer pra vocês, tá? Deixava o Galato, deixava o Patrício, comparando os times. Aí eu botava Jeromel e Kahneman, deixava o Escalona, tá? Vila Sante, Sandro Goiano, Marcelo Costa e Bitelo, o Diego Souza. O Diego Souza, tá faltando quem ali? E o Lucas Leiva, né? Vamos botar o Lucas Leiva. Então, tá vendo que eu faria um misto aí desse time de 2005 com o time de hoje. E vamos combinar que o time de 2005 não era nada excepcional. Tinha muita vontade, tinha muita garra, né? Mas vários jogadores do Grêmio de 2005 fardariam hoje, com certeza, né? Então, meu time aí, misturando os dois, é esse aí. Então, Galato, Patrício, Kahneman, Jeromel e Escalona, Vila Sante, Sandro Goiano, Marcelo Costa e Bitelo, Lucas Leiva e Diego Souza. Aí teria que fazer um mecha aí, enfim, ficaria um time mais defensivo, mas adiantaria o Marcelo Costa por aí. Vamos lá, fato número 7. Olha essa torcedora até circulei ali, rezando. Foi assim, o jogo foi tenso, gente. O jogo foi tenso. A torcedora terminou o primeiro tempo rezando, dando graças a Deus que o Grêmio fez um a zero no primeiro tempo, depois o Grêmio vai vencer por três. Fato número 8, bigode do Diego Souza, hein? Que bigodinha é esse, Diego Souza? Diego Souza tá com uma barriguinha levemente, né? Ressaltado ali. Diego Souza, que tem 19 gols na temporada, vai ficar pro ano que vem, é desejo dele, ele é um cara histórico pro clube, o maior artilheiro da arena, o Renato gosta muito dele. Se não for o Renato, vai ser o treinador que vai querer a permanência do Diego Souza também. É muito difícil eu sair, a não ser que alguém chegue lá e banque muito dinheiro pra ele, mas não vai ser o caso, tá? Olha o buzinaço aí na rua, ó. Vamos pro fato número 9, o Renato chutando a água, né? Porque tá uma pê da vida o Renato, aliás, o Renato chuta muito melhor que muitos atacantes do Grêmio, por exemplo, o Guilherme, né? Eu falo aqui todo vídeo do Guilherme, né? Eu já tô até me cansando, né? Não é nada contra ele, mas o Guilherme, tecnicamente, não consegue. Já falei que o Guilherme, no vídeo anterior, é um cara que tem mercado, é, e tem mercado. Ele foi muito bem no Botafogo e no esporte e pode parar nesses times novamente. Então, o Guilherme vai poder negociar o Guilherme, porque tem contrato com o clube, de repente, empresta o Guilherme pra um clube, pega um jogador emprestado, é moeda de troca, moeda de negócio, tá? Número 10, Lucas Leiva, né? É o destino do futebol, não tem como. Tá aí, Lucas Leiva, comemorando o gol dele, com menos cabelo, e lá em 2005, comemorando com muito cabelo, quis o destino que o Lucas Leiva voltasse pra batalha dos aflitos, né? Voltasse lá pra enfrentar o Náutico fora de casa e garantisse o acesso do Grêmio, fazendo gol, hein? Fazendo gol. Tabela de classificação do Grêmio, só pra você entender por que o Grêmio garantiu o acesso. Chegou a 61 pontos, certo? O Ituano, que é o primeiro fora do G4, não alcança mais o Grêmio. Se o Ituano vencer as próximas duas partidas, chegaria a 60 pontos, ok? O Grêmio já tem 61, matou a cobra, Grêmio garantido na Série A, só tem que ver se sobe em segundo, se sobe em terceiro, né? Porque o Grêmio não tem mais como pegar o Cruzeiro. O Grêmio que vai mudar a sua logística, tá? A partir de agora, com o acesso garantido, o que o Renato vai fazer? Vai botar aí a garotada pra jogar contra o Tom Bense, no interior do Rio de Janeiro, vai jogar, o Tom Bense que é de Minas, mas joga no interior do Rio. Vai botar pra jogar, pra pegar, digamos, experiência, os caras também que não vim jogando como Campas, por exemplo, vai botar pra pegar ritmo de jogo e pra gurizada, pra ver quem pode aproveitar. E aí, na arena, contra o Brusque, aí sim, o Grêmio vai fazer a sua despedida com o time principal, aquela coisa, vai agradecer a torcida, que foi fundamental, né? Foi fundamental nesse acesso do Grêmio. O Grêmio subiu pela sua torcida, que pegou junto, né? Porque o retrospecto do Grêmio é positivo em casa. Fora, o Grêmio era um terror. E tava sendo um terror até o Grêmio abrir o placar com o Bitelo na jogada do Leonardo Gomes. Gente, obrigado pela parceria. O vídeo hoje aqui é rapidinho, tem muita coisa. Vou fazer mais conteúdo ainda, porque daqui a pouco tem outras novidades. E vou publicar lá também no Instagram, no Twitter. Eu vou te pedir um favor. Eu já até brequei, tá? Acesse o canal, mas te inscreve no canal, isso é muito importante, tá? Recado final, um abraço pra galera da Pernada Esportiva de Itacoara. Hoje eu tive o prazer de ser repórter de campo desse evento aqui no estádio do Taquarense, cidade onde eu moro, onde eu cresci. Pela primeira vez fui repórter de campo, né? Então fiz um jogo de futebol e depois fiz a Pernada Esportiva, que é uma galera que se reúne pra correr, tem apostas. Todo o movimento, toda a organização é do Lions Club de Itacoara, que pega 70% da arrecadação desse evento e dá pra APAI de Itacoara. Olha que bacana, né? Os outros 30% é dividido entre os ganhadores e 70% vai para APAI. Um abraço pra Tupandi, onde eu fui jurado da festa da cidade, que escolheu a corte, as princesas e rainhas. Muito lindas elas, muito, muito lindas mesmo. Muito inteligentes, dedicadas, personalidades fortes. Foi muito legal conhecer a história de cada candidata mesmo, que além de ter uma beleza muito, muito grande mesmo, né? Gurias bem bonitas, eram muito inteligentes e guerreiras, histórias de vida sensacionais mesmo. Todos nós lá, o júri, o júri, assim, ficou bem surpreso com tudo que ouviu delas, né? Então, parabéns. Gente, um abraço, tamo junto e até a próxima.